No Vale do Jequitonha, um motociclista foi encontrado morto numa estrada da zona rural de Almenara. De acordo com a polícia, o corpo estava ao lado de um veículo. Fantoni Perso chega para contar o que se sabe sobre esse caso de Almenara, Fantoni, por favor. Recomendos, a polícia se limitou a registrar esse acidente que aconteceu na MG 406, km 28, na zona rural de Almenara. Não se sabe o que aconteceu, apenas que o motorista foi encontrado, o motociclista foi encontrado ao lado do veículo, foi acionado o corpo de bombeiros, os militares chegaram ao local, levaram a vítima para o Hospital Deraldo de Almenara, em Almenara, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida desse motociclista. Por conta da estrada ser um local isolado, o ponto em que aconteceu esse acidente é um ponto isolado, não tinha nenhuma casa por perto, havia fluxo de pessoas no local, apenas alguém encontrou o corpo e acionou a polícia. Detalhe, não foi encontrado nenhuma marca de frenagem ou outro veículo por perto para se saber se houve envolvimento. Então, é um mistério para a polícia o que aconteceu e resultou na morte desse motociclista, que aumenta ainda essa estatística, um motociclista de 56 anos, e aumenta a estatística das mortes nas rodovias estaduais, nas rodovias do Nordeste Mineiro. A semana passada, Anicometes, nós fizemos uma matéria com o comando da Polícia Militar Rodoviária, a estimativa era de 30 mortes nas rodovias estaduais da região. Essa projeção já aumentou, essa curva já subiu para quase 50 Anicometes, quase 50 mortes em rodovias estaduais do Nordeste Mineiro, dos 2 mil quilômetros, que estão sob fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, e o comando está preocupado e vai começar campanhas de prevenção. Mas tudo depende, Anicometes, dos motoristas. E os motociclistas têm um peso maior nessa estatística, além daqueles que infelizmente acabam falecendo nos hospitais depois de serem socorridos. Anicometes? Obrigado, Fantônio. Obrigado.